Me pediu pra minha mamãe morar e tudo que ele conheceu, ele queria beijar e casar e me brafar. E tu beijou ele? Beijei. E pode, Vivi? Pode. Mas a mamãe não já disse que você é criancinha? Mas não, eu quero. Só quando você crescer, ficar grandona. Mas eu quero, já tô grandona. Mas minha filha, você só tem 4 aninhos, mãinha. Não. Ei, e ele disse o que pra tu? Ele disse que queria na boca. E a tua professora viu isso? Viu. Aí ela disse o que? Ficou tão feliz. Ei, tu beijou ele aonde? Tu beijou ele aonde, Vivi? Eu beijei na boca. No cabuto? Sério? Sim. E pode? Sim. Não pode? Só pode beijar na bochecha. Só na bochecha. E só pode namorar quando ficar mocinha. É, vou beijar na bochecha do Pedro. Tu gosta do Pedro, né? Gosto. Por que tu gosta dele? Ele é como? Ele é tão chato, fala com o poeca dão. Meu Deus. E tu gosta dele? Tu tá apaixonada por ele? Eu gosto dele. Sim, é. Ele é meu amigo. Ah, tá certo. É meu coleguinha. Aí tá certo. Tá tudo bem, então. Combinado. Manda um beijo pra câmera. Manda um beijo pra câmera. Manda um beijo. Eu quero gravar de novo. Grave. Fale. Manda um beijo. Maruzinho. Manda um beijo pro qua.